Música Criar uma alternativa de turismo justo e sustentável e ainda promover a cultura e a tradição de comunidades litorâneas? Isso se faz com tecnologia social. Rede Cearense de Turismo Comunitário, Tucum. Instituto Terra-Mar de Pesquisa e Assessoria à Pesca Artesanal. Fortaleza, Ceará. A gente não quer que ninguém de fora venha, compre e constrói. Isso não é o nosso objetivo. Sempre é um empresário que está à frente dos empreendimentos e a comunidade não se beneficia com a melhor parte, que seria a parte econômica. A gente tem muitos exemplos de canoa. Isso era pescadores. Hoje, você vai lá, você não vê uma casa de pescador, só casa de gente, bem dizer, de estrangeiros, né? Muitas meninas sendo o quê? Prostestuta dos... Não é isso que a gente quer para a prainha. Solução. Na comunidade foi muito discutido que tipo de turismo a gente queria para a gente. Nasceu essa ideia da comunidade de fazer o turismo de base comunitária, onde a gente já sabia que os atores seriam as próprias pessoas da comunidade. A partir do potencial local, o turismo pode ser organizado e pode ser uma atividade que vem complementar a renda familiar, que vem também dinamizar os processos produtivos locais. Interação com a comunidade. A organização local é fundamental para o turismo comunitário e qualquer outra atividade dar certo. O projeto, ele não trabalha só parte de hospedagem, ele tem parte de hospedagem, pessoal com restaurante. Então, assim, a gente tem um sistema de todos os empreendimentos que a gente tem na comunidade, a gente cadastra dentro desse conselho e leva para ser vendido e oferecido para as pessoas que vêm. Passeios, trilhas, né? A gente tem, assim, um grupo de gestão que faz a frente, mas tem, acima desse grupo de gestão, tem uma assembleia geral que decide, que delibera, que diz o que a gente precisa. Dentro da nossa cooperativa, a gente tem o grupo da merendeira, o grupo da cozinheira, o grupo das hospedagens, o grupo dos restaurantes, o grupo dos guias, o grupo do artesanato, o grupo da pesa, é muitos grupos, o grupo da educação, e tudo tem o seu representante. A gente trabalha com o resgate da cultura, né? A valorização da cultura da comunidade, que é uma comunidade tradicional de pescador. Transformação Social Nós hoje somos 13 comunidades, né? Que está entre esse intercâmbio, né? De rede. Vem um grupo de 50 pessoas para a prainha. Esse grupo vai ser dividido nas pousadas comunitárias e vai ter renda para várias famílias. A renda é distribuída. O turista é que nem uma família. É a convivência da nossa família com o turista. Então isso é uma coisa muito importante. E aqui tem um pouco... Está um pouco como em casa. E está muito bem recebido, com muita alegria e tudo. Não é como no motel, é muito frio. Aqui é ambiente quente. Muito bom. Através do projeto, né? Do turismo, a gente está conseguindo algo de melhora para o assentamento. É a valorização e o reconhecimento da capacidade do povo de uma determinada comunidade se organizar e ser sujeito do seu próprio destino. É possível replicar essa experiência porque ela é uma experiência extremamente democrática, participativa, porque ela aproveita a diversidade de cada localidade, de cada cultura e ela vai dinamizando-se a partir dessa realidade local. A gente hoje já é sucesso, já tem isso garantido. A gente já faz parte desse trabalho, desse modelo e outras comunidades já se encontram dentro dessa atividade e desse modelo. É um projeto que vai, com certeza, crescer e que vai muitas pessoas começar a se beneficiar com esses resultados. A degradação ambiental é um grave problema que vem assolando a Caatinga e também os outros ambientes naturais do Brasil. A Reserva Natural Serra das Almas foi criada no ano de 2000 através da iniciativa privada. As ameaças eram constantes, ameaças essas que eram através da queimada, da retirada de lenha e da caça predatória. A gente percebeu que criar a reserva, a área protegida, não era o suficiente para reverter esse quadro de degradação. A nossa tecnologia social é composta por dez metodologias que funcionam de forma integrada. Desenvolvemos atividades tais como educação ambiental com jovens, atividades produtivas mais sustentáveis e geração de renda através do uso sustentável dos recursos naturais da Caatinga. A Associação Caatinga desenvolveu uma nova tecnologia social que une a preservação da reserva com o desenvolvimento de ações socioambientais nas comunidades do entorno. A solução foi um trabalho integrado com a comunidade, para que a reserva nos tornasse um ilha verde, trazendo a comunidade para formar um cinturão agroecológico, para que a preservação ambiental viesse a entrar dentro da comunidade. Na área de educação ambiental, a Associação Caatinga buscou trabalhar em duas frentes de trabalho. Um com jovens, que foi o projeto Natureza Jovem, na qual capacitou 120 jovens de comunidades do entorno. E o projeto Apaga Essa Ideia trabalhava com redução de queimadas e com a queimada controlada. Antes tinha muito fogo descontrolado, o pessoal ocupava todas as horas, hoje nós temos o controle. Juntamente com as comunidades, a Associação Caatinga desenvolveu um plano de desenvolvimento local sustentável, para identificar as potencialidades e fortalecer as prioridades, buscando assim a efetivação de uma forma de geração de renda voltada para a sustentabilidade. Através da Associação Caatinga, eu aprendi a fazer sabonês artesanais, onde eu tirei o extrato da própria Caatinga, de uma forma sustentável. A Associação Caatinga nos ensinou a nós produzir o mel das abelhas, que a gente não sabia antes como era. Daí por dia a gente tirava o mel dela e vendia por um bom preço e com isto foi uma coisa de muita vantagem. Graças a um conjunto de parceiros que se juntaram ao nosso ideal e ao nosso modelo, a gente conseguiu chegar até aqui. A Reserva Natural Serra das Almas atualmente possui 6.146 hectares de área protegida. Essa área de conservação efetiva está se ampliando por conta das práticas sustentáveis desenvolvidas pela comunidade do entorno. Ensinou a comunidade a trabalhar com fogo, preservar o meio ambiente, que é o sentido de agudar e preservar a Caatinga. Mais de 27 mil pessoas já foram beneficiadas diretamente com essa tecnologia. Jovens, agricultores familiares, estudantes, pesquisadores e proprietários de reservas particulares. A reaplicação da tecnologia social já iniciou com a criação da Aliança da Caatinga, que é formada pela Associação Caatinga e sete parceiros que juntos já apoiaram a criação de 18 novas reservas em três estados, Pernambuco, Alagoas e Ceará. Essas novas reservas são núcleos de disseminação da nova metodologia. Isso levanta a minha autoestima. Eu antes não tinha uma atividade, agora eu já tenho. Redes locais, tecendo saberes agroecológicos. O valor da agroecologia para a preservação e a geração de renda. Os produtores aqui atuavam, trabalhavam muito na coleta, no extrativismo. Chegou um momento que não suportou mais e não tinha mais o que extrair, especialmente por conta também da barragem de Tucuruí, que provocou uma degradação maior aqui do meio ambiente. E uma das formas que o movimento encontrou, enfim, de melhorar a situação foi via o crédito rural. E o crédito provocou, na verdade, um acúmulo maior de exploração, porque trabalhou com monocultivo, com monoculturas, principalmente da Pimenta do Reino. Mas a gente sabia que tinha pessoas desenvolvendo experiências que poderiam ser aproveitadas para serem, enfim, disseminadas, difundidas. E, a partir daí, construir um programa de formação, onde encontra os saberes dos trabalhadores, junto com os conhecimentos dos técnicos, na perspectiva de ter uma intervenção sobre a produção que permita melhorar a renda dos trabalhadores, mas também preservar o meio ambiente. A formação que nós damos para os agricultores, ela é numa dinâmica de conceituar e trabalhar, de fato, a agroecologia. Então, os cursos são realizados diretamente na comunidade, pela equipe de técnicos, agrícolas, educadores. E a gente tem um processo de trabalhar 18 meses direto na comunidade, sendo dois dias de cursos, um dia mais a discussão teórica e um dia de implantação de um experimento ou de uma criação experimental que vai servir para depois a equipe técnica, juntamente com os agricultores, poder avaliar os avanços ou as dificuldades dessas produções que vão ser implementadas. Tinha o açaí, sim, mas não era manejado. Sobrevivia da borracha, a endiroba e até o pescado. E depois da formação, a gente passou a fazer o manejo. E também trabalhar com a natureza, tudo de acordo, adubando somente orgânico. O segundo momento, que é depois dos 18 meses, é trabalhar já com os agentes multiplicadores que são identificados dentro do grupo mesmo, pela própria comunidade, e passam então a atuar como multiplicadores dos conhecimentos dentro da sua comunidade. Do que eu aprendi nesses um ano e 18 meses, eu já levo para outras comunidades, para ensinar um pouco. São várias as práticas agroecológicas que foram introduzidas a partir também da valorização dos conhecimentos desses agricultores. Então tem os manejos açaí-sais, a apicultura, que é trabalhado os tanques em cativeiro, e é um trabalho que a gente recupera e aproveita os recursos naturais para produzir a ração. A apicultura também, que é um processo de trabalhar isso de forma bem orgânica, as práticas de recuperação de áreas degradadas, os solos aqui da região são muito fracos, e a gente recupera as áreas com as leguminosas. Hoje foram atendidas 1.500 famílias só nessa área da produção, porque nós trabalhamos com multiplicadores em saúde preventiva também. A gente tem investido na sistematização dessa experiência, para fazer publicações que possam chegar a outras pessoas fora daqui do município, esse trabalho que a gente fez. Hoje nós estamos bem articulados numa rede nacional, que é a Rede de Articulação Nacional em Agroecologia, e os multiplicadores são muito demandados. Então hoje os agricultores têm esse avanço, têm um patamar de qualidade, nos conhecimentos não usam mais químicos, eles fazem o seu próprio orgânico, os seus biofertilizantes, eles têm mais respeito pela natureza. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundaçãobancodobrasil.org.br 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 Legenda Adriana Zanotto